Olá, este é o canal Clube Orelha do Livro e vamos te apresentar mais um exemplar. Livro, Desperte o Milionário que há em você. Autor, Carlos Wizard Martins. A riqueza começa dentro de você ter prosperidade e sucesso no que faz, resultando em riqueza, conforto e dinheiro de sobra para gastar, é o desejo da maioria das pessoas. Porém, são poucas as que sabem como tornar isso possível. Carlos Wizard sabe. Para ele, ser rico e ter tudo o que se deseja não é questão de sorte ou acaso. Mas algo possível a todos. Tudo começa com uma mudança de postura mental, que vai determinar uma nova maneira de pensar, acreditar e agir. Neste livro, há um verdadeiro guia prático do método, dos conceitos e dos princípios que Carlos Wizard utilizou para criar suas empresas do zero, formar centenas de novos milionários no Brasil nos últimos anos e se tornar um bilionário presente na lista da Forbes. Não deixe de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações. Faça comentários e compartilhe com um amigo para ajudar na divulgação do canal. Na descrição você encontrará o link para compra na Amazon. Boa leitura e até a próxima!